Primeiramente, parabéns pela vitória 1, pelo gol, pelo partido muito bom, mas eu queria ouvir de você, cara, quando vocês, jogadores, vocês chegam hoje e olham a tabela e veem que está tão perto, mas ao mesmo tempo está um pouco difícil, porque são poucas rodadas, você como jogador, você sente que o Botafogo poderia ter sido um pouco mais letal, um pouco mais pontual em alguns momentos em que acabou dando uma atitude viada? É claro que a gente deixou escapar alguns pontos que deixaria a gente melhor colocado na tabela, mas eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo e vão ser jogos bem difíceis daqui pra frente, mas quem quer alcançar coisas grandes, que nem eu falei ontem, tem que vencer esses jogos, porque são times que estão na parte de cima da tabela e eu tenho certeza que se a gente vencer os dois próximos jogos, a gente vai entrar firme na briga pelo acesso. Luércio, é claro que o desenhador tem a palavra final, ele sabe o que ele pretende dentro de um jogo, mas você acha que faltou um pouco mais de natismo desse Botafogo durante a competição? Eu sempre estou trabalhando firme para dar o meu melhor pelo Botafogo, foi uma escolha dele e eu tenho que respeitar, continuei trabalhando firme, como você pode ver, eu não deixei a desejar, então é isso que todo jogador tem que fazer, tem que trabalhar para que quando a oportunidade apareça possa aproveitar do melhor rumo mesmo. Eu acho que ele sempre pensa bem no melhor para o time, então se ele achou melhor ele ter ficado no banco nesse período, eu respeito e vou continuar trabalhando. Como é planejar a cabeça para os próximos jogos, como você destacou, são jogos importantes, já começa com o Bragantino, que já garantiu o acesso na sexta-feira, mas o Botafogo precisa ganhar para poder continuar buscando esse acesso que ainda existe, existe essa possibilidade, então como manter essa cabeça focada para esses duelos importantes que o Botafogo tem pela frente? Eu acho que a gente tem que esquecer um pouco a tabela, porque se a gente ficar pensando em se a gente perder para o Bragantino e o Curitiba ganhar, acabou. Então a gente tem que estar focado para o Bragantino, saber que vai ser um jogo muito difícil e que a gente tem totais condições de vencer o jogo, principalmente porque a gente joga dentro de casa, a gente tem que pressionar, independente de que seja Bragantino ou o time colocado na tabela, a gente tem que vencer de qualquer jeito. Nelson, ontem fisicamente falando, foi um jogo bastante desgastante, foi um jogo pesado, muita chuva, para o jogo de sexta-feira, se o técnico da Bersão Maria precisar de você novamente, está inteiro, está pronto? Claro, eu vou procurar me recuperar, vou procurar descansar esses próximos minutos aí, para que esteja pronto para o jogo de sexta-feira. Eu acho que o time já está todo focado e concentrado, que a gente tem que descansar mesmo, porque vai ser um jogo bastante pegado. E não porque o Bragantino já está na Série A, que eles vão dar moleza, eles vão querer fazer o máximo de pontos possíveis que eles querem ser campeões, então a gente tem que estar concentrado, que vai ser jogo de detalhe. Para fechar da minha parte, Lácio, quanto é importante o torcedor estar aqui na sexta-feira e apoiar vocês, não só amanhã, mas também nessa reta final toda de campeonato? Eu acho que o torcedor está sempre presente nos jogos, claro que em alguns momentos eles cobram, porque eles querem vencer, que nem a gente também quer, eles querem o bem do time, então eu acho que essa cobrança às vezes é válida, claro que a gente precisa do apoio deles e eles estão sempre apoiando a gente. Eu tenho certeza que o torcedor vai comparecer na sexta-feira e o mais importante é a gente fazer o nosso papel dentro de campo, porque se a gente estiver bem, a torcida também vai estar nos apoiando e eu acho que vai ser um grande jogo na sexta-feira. Ô Nathson, eu queria que você contasse para a gente como foi o dia de ontem para você, que você teve falecimento do seu avô, que momento que você ficou sabendo, como foi entrar em campo com esse sentimento, assim, como foi o dia de ontem para você? Foi, foi uma, não foi totalmente uma surpresa para mim, porque o meu aluno já vinha, já vinha doente, ele estava, estava internado e, só que quando você recebe essa notícia é sempre, é sempre difícil e ele faleceu à tarde e eu não sabia ainda e quando eu estava no ônibus quase chegando no estádio, minha mãe me ligou e contou que ele tinha falecido. Foi um momento difícil ali, foi dolorido, mas meus companheiros estavam ali do meu lado, me apoiando o tempo todo. Foi um fato curioso, porque semana passada eu estava conversando com o Malo e ele estava me contando sobre o dia que o pai dele faleceu e ele também jogou esse dia e eu acho que o meu avô nunca ia querer que eu largasse o jogo, por ter acontecido isso. E eu procurei me concentrar, focar no jogo, claro que é difícil ali antes de começar a partida, mas depois que foi isso eu procurei me concentrar e que isso não foi lá. Como que é a ligação do seu coelho ou era assim, daí foi assim, ele incentivou você, ser jogador, te levou nos clubes, com o que foi essa ligação? Não, na verdade, ele me criou, ele e minha avó me criaram até os 15 anos, até eu sair de casa, assim, para começar a viajar, para jogar futebol. Ele sempre me incentivou, sempre assistiu meus jogos e mesmo depois de eu estar bem longe assim, todos os jogos ele assistia, ele me ligava depois dos jogos para conversar e sempre foi um incentivador. Mas eu sei que ele está num lugar melhor que a gente e sempre vai querer o meu melhor.